Prazer todo meu, então vamos ficar com a música do Rui Alves enquanto eu e o Sr. Eduardo vamos tentar fazer aqui magia, ou não? Obrigado. Até já. Vamos aí, Sr. Eduardo, como é que é? Mais uma face só, que são a razão da nossa vida. Se é o dia do pai, ao dia da mãe, ao dia da criança, também tem que haver o dia da sogra. E ao dia do pai, ao dia da mãe, cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Ao dia do pai, e ao dia da mãe, cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Ter uma sogra hoje em dia não é um luxo qualquer, Já ninguém se quer casar, companheira não é mulher. Mas também há outros mais, que casam mais que uma vez, Pra ir mudando de sogra, mudei em duas ou três. Há um dia do pai, e ao dia da mãe, cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Há um dia do pai, e ao dia da mãe, cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Se a sogra tivesse dia, devia ser feriado, Para não ir trabalhar, viajar para qualquer lado. Sorte, sorte, devadão, nem a sogra conheceu, Teve só uma mulher, e foi Deus quem lhe a deu. Há um dia do pai, há um dia da mãe, Cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Há um dia do pai, e há um dia da mãe, Cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Há um dia do pai, e ao dia da mãe, Cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Há um dia do pai, e ao dia da mãe, Cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Há um dia do pai, e ao dia da mãe, Cá pra mim devia haver o dia da sogra, também. Há um dia do pai, e ao dia da mãe, Cá pra mim devia haver o dia da sogra, também.